A noite está tão fria Chove lá fora E essa saudade enjoada Não vai embora Quisera compreender Por que partiste Quisera que soubesses Como estou triste E a chuva continua Mais forte ainda Só Deus sabe entender Como é infinda A dor de não saber Saber lá fora Onde estás Como estás Com quem estás agora Com quem estás 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 E a chuva continua Mais forte ali Só Deus sabe entender Como é enfim A dor de não saber Saber lá fora Onde estás? Como estás? Com quem estás? Agora 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 Onde estás? 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 Onde está? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Obrigado.